Bora fazer uma barra de chocolate covo maltine, recheada com mini marshmallow, que vai ficar uma fofura depois pra você presentear quem você ama, ou até mesmo pra fazer pras crianças em casa. É super fácil e rapidinho de fazer e é um presente, ó, que todo mundo vai amar. Vamos fazer? Eu vou começar derretendo o chocolate branco. Eu estou usando o chocolate em pastilhas, aqueles mais miudinhos, mais fáceis de derreter. Esse aqui é uma cobertura, mas calma, não me julgue. O pessoal aí que gosta de usar o chocolate nobre, fique tranquilo, não tem problema nenhum, você pode substituir a cobertura pelo chocolate nobre, vai ficar ainda mais gostoso. O que você precisa prestar atenção é que depois, lá pra frente, ele vai precisar de temperagem, tá? Então primeiro nós vamos derreter o chocolate no micro-ondas. Você vai derreter o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos pra não queimar o chocolate. O chocolate branco, ele é muito sensível. Se você colocar mais tempo, ai, vou colocar um minuto aqui, 40 segundos, pode ser que ele já queime e depois vai dar tudo errado, vai ficar bem ruim. Presta atenção. Derreteu o chocolate, foi algumas vezes lá no micro-ondas, mistura, ele precisa ficar sem nenhum pedacinho. A gente quer ele bem fluido, bem fininho, tá? Lembrando, se você estiver usando o chocolate nobre, nesse momento você precisa fazer a temperagem, chegar na temperatura correta. E se você não souber temperar, quiser muito usar o chocolate nobre e não souber temperar, pra fazer bombom, trufa, banhar pão de mel, fazer até essa barrinha aqui, comenta aqui embaixo comigo que a gente pode gravar um vídeo pra você. Eu vou usar aqui uma forma pra fazer uma barra de chocolate de uma parte só. Não é aquela forminha que você encontra de três partes, que tem o silicone e a parte rígida, não. Ela só tem uma parte, a mais simples e mais baratinha que você vai encontrar. Eu vou colocar ela na mesa e vou acomodar alguns mini marshmallows. Eu escolhi o mini marshmallow branco, mas tem várias cores que você pode comprar por aí. Não tem na sua cidade? Existem várias lojas virtuais, online, que você pode pedir e chegar aí na sua porta. Depois vale a pena buscar, tá bom? Ele chega e tem várias variedades pra você comprar. Você viu aí que eu espalhei um pouquinho na nossa forma, deixando alguns buracos pra entrar o chocolate. Se você colocar muito, depois não vai conseguir formar a barrinha, que vai fazer uma placa de marshmallow. E aí o chocolate não vai aderir na forma, não vai ficar em formato legal, então não coloca muito, não exagera. Essa quantidade que eu coloquei, mais ou menos uns dois por quadradinho, já é o suficiente, vai ficar bem gostoso. Agora com a forma preparada, com os mini marshmallows, eu vou fazer o que com o chocolate? Vamos pegar o chocolate branco, ele já ficou aqui de lado um pouquinho esfriando, né? Porque quando ele saiu do micro-ondas, ele ainda estava quente. Esse, lembrando que esse aqui é o cobertura, tá? Então se você usar o chocolate nobre e esfriou na temperagem, você já pode usar imediatamente. Esse cobertura não, você tem que deixar ele dar uma esfriadinha, não muito, senão vai endurecer. É só pra perder um pouquinho o calor e não derreter o nosso próximo ingrediente, que eu estou falando do ovo maltine. Hum, que delícia, já dá água na boca, né? É muito gostoso aqueles creque-creque que ele faz, e é isso que a gente quer manter na nossa barra. Se acrescentar no chocolate quente, você não vai ter creque-creque nenhum no final. Misturou tudo, agora a gente já pode colocar o nosso chocolate em cima dos mini marshmallows. Coloca com cuidado, tá? Porque é pra não exagera muito e transbordar. Coloquei uma barra ali, já vou dar uma chacoalhada antes que ele endureça, né? Pra depois a gente fazer a próxima barra. Duas barrinhas prontas, chacoalhadas, batidinhas na mesa pra perder todas as bolhas de ar, eu vou levar ela pra gelar. Ela tem que gelar até ficar opaca, ou seja, firmar bem e já desenformar a nossa barra. Barra desenformada em cima do papel manteiga, nós vamos fazer alguns risquinhos pra dar um charme aí, um toque na sua barrinha. Se você não quiser, assim ela já está pronta, mas eu acho que ela vai ficar ainda mais bonita. Por cima, antes que ele seque, eu vou colocar o ovo maltine. Polvilhar um pouquinho de ovo maltine pra lembrar aquela crocança que está ali dentro da nossa barra de chocolate. Olha que linda que fica a nossa barra. Lindo presente, não é mesmo? De dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, dia das crianças. Se quiser colocar uns marshmallows coloridinhos por aqui, fazer alguns risquinhos aí, uns confetes por cima. Olha quanta ideia legal. Vale super a pena e ela fica linda. Olha por dentro, quando quebra, aparece os mini marshmallows. Ai, que delícia! Faz um croque-croque. Faz aí na sua casa. E quer uma dica de embalagem? Ó, essa barrinha, ela tem a validade por 30 dias. Até 30 dias você consegue deixá-la prontinha aí pra presentear quem você quiser. Mas é muito importante que você proteja ela o máximo da umidade, porque o ovo maltine, ele umedece e vai ficar muito grudento. Se ele ficar exposto, ele vai amolecendo, depois fica, parece um chicletinho, fica nada crocante. Não é legal. Então é importante o quê? Desenformou, fez toda a decoração, deixa ela esfriar, perder toda aquela umidade da geladeira, né? Porque o chocolate estava lá dentro. Aí sim, depois de perder toda aquela umidade da geladeira, você pode embalar em saquinhos e fechar muito bem. Na hora de fechar, dá uma torcidinha pra não deixar nenhum ar entrar. E aí umedecer o nosso ovo maltine combinado, essa barrinha vai durar até 30 dias aí com você, pra você esperar aquela pessoa especial chegar. Espero que você tenha gostado dessa receitinha. Depois comenta aqui embaixo o que você achou, se você fez em casa, pra quem que você deu de presente ou pra quem você está achando que vai dar de presente. Comenta aqui, deixa um joinha, deixa um coraçãozinho pra mim. Eu adoro ver quem passou por aqui. Um super beijo. Tchau, até a próxima receita. E já se inscreve aqui no canal, caso você não esteja inscrito. Tchau!